Eu tô gravíssima, você não podia ter feito esse tamanho só mais novo e não se convidou pra brincar de demorinha com você. Nossa, não tô brava não, sim, ela tá gravíssima, gravíssima e mais gravíssima. Ah, mas não se preocupa não, Lúcia, daqui a pouco ela esquece, vem, 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 vem cá, vai. Joga, joga.